a todos. Ninguém vai dormir, né? Senão eu dou uma mãozada, hein? Cês viram aí, hein? Tô na porrada. Mas eu... Só repetindo a pergunta. Só pra eu não ficar anotando na caneta, vocês vão tomar um FTP e dar acesso pra gente? Bom, todas as palestras vão estar no site pra você acessar e fazer download. Nós estamos fazendo um vídeo, depois tem que ver a qualidade do vídeo, como é que vai ser. A apresentação que eu vou fazer aqui é focada mais em projetos de outsourcing e como usar a ferramenta de Lean Six Sigma pra você, na realidade, desenvolver um projeto de outsourcing para o cliente, tá? Então vamos estar focando mais aqui nessa parte. Deixa eu só ver... Ih, já fiz besteira aqui, velho. Falar um pouquinho, só um pouquinho do Paulo Moratori. Eu sei que o Daniel já falou alguma coisa. Minha carreira, eu tenho 23 anos aí em mercado, sou engenheiro da FEI. Nunca, mecânica, nunca mexi com aquilo, aquelas coisas, né? Fiz o MBA empresarial na Dom Cabral, sou greenbelt em Lean Six Sigma. Minha carreira começou em 1989. Em 1989, o que aconteceu comigo? Eu fui pra Portugal pra jogar handball, aquelas coisas que a vida, né? Leva a gente pra uns caminhos, você fala assim, meu Deus, né? E aí de lá eu comecei, graças a meu pai, ele falou, não, você vai, filho, mas é o seguinte, você vai ter que fazer um estágio numa multinacional. Falei, tá bom, né? Aí a equipe que me levou me deu o estágio na TAPER Portugal. E aí eu comecei lá a fazer programação em COBOL. Tanto antigo, mas tá valendo muito agora, hein? Os bancos aí estão que estão. Aí comecei a focar a minha carreira na parte de área de sistemas. Aí em 1990 eu entrei na Rang Xerox Europeia, na área de sistemas. E aí tive em 1992 minha primeira participação aí em Olimpíada. Fui jogar em 92 em Barcelona pelo Brasil. Tô eu ali, ó. Tá vendo que o cara tem cabelo. Então eu vou mostrar a evolução. Bom, aí vocês vão entender por que eu tô falando isso. Que, meu, fazer serviço em TI e essa parte de outsource deixa você careca, né? Vocês estão vendo, né? Beleza. Seguindo a minha carreira, em 1995 eu resolvi voltar pro Brasil. Meu pai falava assim, eu não volto pro Brasil, tá uma porcaria, mas eu quis voltar. Voltei e entrei na Xerox do Brasil. Início da minha carreira dentro da Xerox, onde eu passei por CPDI, Marketing de Produtos, Produção, Office, e fui diretor de canais. Aí, em 96, de novo, fui jogar o emprego em Atlanta. Aí, tô eu lá, ó. Ainda com cabelo, vocês viram, né? Beleza. Seguindo em 2005 a 2012, aí, parei com esse negócio de multinacional, secretária, contrapassagem, eventos mega, né? Aquela coisa toda. Falei, não, vou ser empresário. Então, eu comprei empresa na Xerox, nós fomos em três sócios, e iniciamos aí a venda de serviço. Aí, vocês vejam como eu tô. Não dá, né, meu? Por que que eu fui sair daquela área de conforto, né? Acabou. Acabado. Tô acabado. Mas, beleza. Então, é só a evolução pra vocês verem aí. O cara cabeludo e careca. Isso tudo é o que eu falo. Isso tudo é outsourcing. Isso tudo é ser empresário, é problema de toner, é problema de... Empresário no Brasil é isso mesmo. É isso mesmo. É que não tô pior, né? Mas, vamos lá. Mas, agora, só fiz essa introdução aí pra gente fazer descontrair um pouquinho. Vou falar um pouquinho agora do que que... Mais o principal que eu vi ali. Primeira coisa, eu peguei isso até hoje, que eu acrescentei aqui. Como nós estamos falando de trends, né? De outsourcing. Fui falar, vou buscar qual que são hoje, na realidade, o que que leva uma empresa a fazer o outsourcing, a terceirização. Então, se eu for ver, desculpa, tá em inglês, mas eu falo aqui, o que tá mais... Se você somar, pra o quê? Focar na atividade principal. O que acontece? Uma empresa que faz medicamentos não vai querer ficar cuidando de impressora. Não é? Outra coisa, reduzir custos. Por quê? Quem é especialista naquilo que terceiriza, ele tem o quê? Custos melhores. E a outra coisa, o quê? Somando o que vai dar os 85%, melhorar o quê? A qualidade. Porque, muitas vezes, o que que ocorre? A pessoa não tem qualidade no serviço que tá sendo prestado. Falando... Agora, entrando um pouquinho só, falando aqui da Solomax, a Solomax, ela começou, a empresa começou em 2002, nós fizemos 10 anos esse ano, ela começou uma empresa com empresa focada 100% em representação e compra e venda de suprimentos, a gente foi representante, autorizado de Xerox, e que nessa fase, 5% era a parte de serviços e o restante todo vinha do quê? De compra e venda. O que que a gente entendeu? Meu, se a gente continuar nesse negócio de comprar e vender, vamos morrer. Porque é muito difícil. Você ter que matar um leão todo dia. Porque um contratinho de autossauce é uma maravilha. Você assina por 36 meses, claro que você tem que ter a qualidade. Mas você está em uma zona um pouquinho mais de conforto do que está vendendo todo dia suprimento. Não é? Você tem uma ideia? Em 2012, nós temos hoje o quê? 90% do nosso faturamento em serviços. Então, a gente teve uma evolução muito grande. Devido a como que a gente fez isso? Eu diria assim, primeiro ponto, diversificação. Depois eu vou entrar um pouquinho mais à frente. Eu sei que isso aqui é um evento totalmente voltado para impressão, mas assim, o mundo está aí fora. A gente tem que olhar o resto. A parte o quê? Parcerias. Sem parceria, você não vai a lugar nenhum. Se você não tiver parceria com o Daniel, se você não tiver parceria com o fornecedor, se você não tiver parceria com o fabricante, você não vai a lugar nenhum. Depois, o que que nós temos? Eu diria o Lean Six Sigma. Isso foi algo que ajudou muito a gente nessa evolução. Falando na nossa evolução como empresa, então a gente em 2002 o que que era? Puro e simplesmente um representante. Não tinha inteligência, não tinha nada. A gente fazia o que o fabricante falava. Aí a gente começou a falar, pô, peraí, esse negócio de ficar comprando e vendendo na mão de um fabricante não dá certo. Fomos o quê? Começar a fazer o outsourcing de impressão e o que que a gente fazia aí? A gente não tinha rabo preso com nenhum fabricante. Por quê? Fabricante não gosta de compatível, então não dá, né? E hoje, 2012, até nós mandamos mudar agora todos os nossos carros, nós vamos ser uma empresa de serviço em TI. Em que 90% vai ser outsourcing de impressão, mas 10% nós vamos focar em outras coisas. Falando um pouquinho de verificação, é o que eu falei, hoje a empresa 90% é impressão em cópias. Mas hoje nós já estamos focando o quê? TV corporativa. Vamos vender isso também. Depois eu vou mostrar para vocês uma coisa. Controle de fluxo de clientes em lojas. Vamos vender isso também. E etc, etc, etc. O que eu quero mostrar aqui para vocês com isso? O que que é? Por exemplo, uma TV corporativa... Ah, desculpa, aqui está errado. Na realidade, é impressão em cópias. Impressão em cópias, o que que tem? Você tem hardware, o que você tem? Impressora, copiadora, scanner, estufa de papel e torno. Software, você tem o quê? Plataforma de gestão. E serviço, consultoria, instalação, treinamento? Se você for para a parte TV corporativa, o que muda? Só o hardware. O resto é a mesma coisa. Então, o que eu digo é o seguinte, e a parte de gestão de fluxo de pessoas? É a mesma coisa, você só muda o hardware. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, uma empresa que sabe fazer o esforço de impressão, ela tem condições de evoluir para fazer outras coisas. Muitas outras coisas. Por quê? É a mesma coisa, pessoal. Só muda o quê? O que você está alugando. Porque o serviço é o mesmo. Isso é uma evolução que tem que existir. Aí, falando das parcerias, é óbvio, você tem que ter parceria com o fabricante, você tem que ter parceria com empresas que fornecem a parte de suprimentos, você tem que ter parcerias com empresas de software, com empresas de peça, e principalmente, parceria com os nossos clientes. O cliente tem que enxergar você como um parceiro, e não como um fornecedor. Eu, toda vez que vou fazer um projeto outsource com a área de TI, eu falo assim, ó, eu estou aqui porque eu quero ser um subdepartamento de TI. onde, da mesma maneira que em uma empresa, você chega e fala assim, eu preciso dessa máquina hoje, você vai falar comigo. Se você cria problemas, não é um processo de parceria. Você tem que dar solução para o cliente. Agora entrando, um pouquinho, falando sobre o Lean Six, deixa eu tomar uma água. Falando um pouquinho de Lean Six Sigma, o Six Sigma é uma estratégia gerencial disciplinada altamente quantitativa, que vem, na realidade, buscar melhoria de qualidade, performance, lucratividade e aumento de satisfação dos clientes. Ela nasceu com a Motorola, em 1987, e, depois, o Six Sigma, ela se juntou com o Lean Manufacturing para buscar o quê? Eliminar desperdícios e imprimir velocidade da empresa. E esse programa resultou o quê? No Lean Six Sigma, tá? Que, na realidade, faz o quê? Buscar soluções aos tipos de problemas com o quê? O objetivo de melhoria de processos. Como é que a gente vai fazer isso, na realidade? Então, uma das metodologias chaves do Lean Six Sigma é o DMAIC, que é o quê? Definir, medir, analisar, aí você vai para uma etapa que é melhorar e controlar. E aí você entra num processo de melhoria contínua. Como que eu vou implementar isso dentro de um contrato de outsource de impressão? então, o que que a gente usa isso para todos os projetos? Porque você tem o quê? Um padrão de propostas. E quando você vai apresentar para o cliente, fica algo assim que o cliente olha e fala, meu, você pegou todas as informações, tudo que eu precisava, tá tudo aqui, então você tem o quê? Um padrão que é fácil do cliente aceitar aqui. Então, primeira etapa, o que que você vai fazer? Você vai definir o que que você vai fazer. Ah, eu vou fazer impressão a laser. Não, eu vou fazer impressão a laser e termotransferência. Então, você aqui vai fazer o quê? Vai definir. Vê o que que eu fiz. Depois, o que que você vai fazer? Você vai medir. Não adianta nada você chegar no cliente se você não souber tudo. Quanto que ele imprime, por departamento, quantas máquinas ele tem, qual o custo de suprimento que ele gasta, ou seja, todas as informações. Ei, tô apagando toda hora. Depois, você vai fazer o quê? Com base nas informações que você colheu, você vai começar a analisar aquelas informações. A partir do momento que você definiu o que você vai fazer, você mediu, você analisou, aí você vai começar a falar o quê? O que que você vai propor pra ele? E depois disso tudo, você vai mostrar pra ele o quê? Como é que você vai controlar tudo aquilo pra você entrar dentro do processo de melhoria contínua? Então, o que que nós temos? Primeiro, obtenha a visão total. Entenda o ambiente de produção, entenda quanto custa realizar negócios, corte-se os melhores recursos disponíveis. Isso é uma coisa que eu falo, eu não vou entrar numa empresa e falar assim, gente, tem tudo aquilo que você comprou, eu vou jogar fora, eu vou trocar tudo. Não. eu vou ver se os equipamentos que ele tem são de qualidade e tem um custo do TCO bom, eu vou manter. Aumentar a produtividade e estabelecer as bases pra melhoria contínua. Então, o que que a gente busca a proposta de valor é o que? Definir os fatores da situação atual, número de ativos, localização, volumes, custos, necessidades dos usuários. Implementar a solução baseada em fatos com menor custo, maior produtividade, qualidade, controle e terceirização. E aí eu entro o que? No processo de melhoria contínua. Que seria controlar, analisar e melhorar. Ou seja, os meus contratos que a gente faz, eles não são contratos estáticos. São contratos que ao longo do tempo eu vou mexendo e vou melhorando. E chega até o ponto do que? Da otimização. A gente chega até o ponto de fazer o que? Impressão racional, treinamento aos usuários pra diminuir o desperdício. Então aí que tá a nossa proposta de valor. Maior produtividade e menor custo. Eu vou entrar aqui agora num projeto de outsourcing que é um exemplo de como que a gente apresenta isso para o cliente. Então começa com os fatos e tendências pra mostrar, pra começar a posicionar o cliente que existe uma grande possibilidade de você reduzir custo quando você terceiriza. Aí você começa a falar que os trabalhadores já é 979 páginas por mês, a geração dos documentos de papel tá aumentando. ou seja, em média são necessários três a quatro esportivos, a maior parte do gasto tá relacionado com impressoras, só pra sensibilizar ele que é um gasto que às vezes pensa que é pequeno, mas na soma do ano é grande. Então a realidade que a gente encontra nas empresas, eles não conhecem o que tem, totalmente perdidos, compras e são sem controle, muitas vezes manutenção de máquina sai do budget do departamento e não de TI. Então eles não têm controle quanto eles estão gastando. 5% de área coberta é exceção. Basicamente, quando se vai fazer um trabalho pra área de TI o financeiro chega e fala assim, meu, o negócio é o seguinte, eu quero saber quanto que eu tô gastando. O cara olha aquilo, ele olha o quê? O custo de suprimento que ele tem. Não olha nada, tudo aquilo que tá ali, a bordo só sobre equipamentos, assistência técnica, peça, obsolência, adorizamento, controle, nada disso entra no todo. Então é o que a gente diz o custo oculto dos documentos. Não sabe o que gasta. Aí a gente sempre vai pra aquela pergunta, você sabe quais são os custos de impressão da sua empresa? E o que nós vamos mostrar pra ele é quanto ele gasta. Se você consegue essa informação, fica fácil depois pra você falar quanto que ele vai pagar. Se você não sabe quanto que o cara gasta, você vai chegar lá, não, olha, eu vou seis centavos por impressão, tá ótimo, com máquina, com tudo. Ela fala, não, mas pelos meus cálculos eu gasto três. Mas peraí, aí fica difícil. Eu vou te falar, todas as minhas apresentações, o que a área de TI faz, a área financeira, pega e só tira o Solomax lá, põe TI, e eles vão lá, apresentam e vendem o projeto e fico feliz na vida. Por quê? Porque eu dou toda a papinha feita pra eles. Então aí, eu vou falar pra eles o que que eu vim fazer, né, o projeto de autosórcio de impressão, aí eu vou definir o projeto, estão vendo ali, tá mudando ali, vou definir o projeto. O que que eu vou definir, ó, esse projeto, visa prestação, localizado em São Paulo, serviço com o tempo, equipamentos, novos e alguns ativos de sua empresa, assistência técnica, suprimentos, software de controle, gerenciamento par. Não fazem parte, desculpa, desse projeto, impressoras matriciais e térmicas. Pode fazer, mas nesse caso não tá fazendo. Tem que definir muito bem o que você vai fazer lá dentro. Isso é fundamental. Da onde veio, isso é da credibilidade, da onde veio as informações que você foi buscar. Ah, veio da área de TI que me deu. Então são informações verdadeiras. Se você não coloca aí, isso, o cara pegou isso da onde? Tá inventando? Quantas vezes eu fui fazer a prestação e depois a área de controla veio validar que tava certo. Fui porque eu fui buscar as informações corretas. Você não pode mostrar o que não. Aí você começa a fazer o que? Levantamento de dados. Onde tem cada máquina, pá, 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 pá. Aí isso é muito importante. Quantos equipamentos ele tem? O que que é laser PB, jato e tinta? Isso é fundamental. O cara tem 35 tipos de suprimentos diferentes. Imagina o controle de estoque disso. E aí vamos por o quê? Começa os volumes, como é que estão distribuídos por cada departamento. Volume por impressor e departamento. Pra você saber o quê? As áreas de pico. Aí você começa, eu vou começar o quê? analisar quanto que ele gasta. Então, quais foram as premissas para eu chegar nesse valor? Suprimento. Custo com base no preço médio do mercado para suprimentos originais e durabilidade informada pelo fabricante. Assistência técnica e peça. Utilizado o parâmetro de mercado de 20% anual do valor do equipamento. Valor do equipamento vezes 20% dividido por 12. Que é o que o mercado usa. Depreciação de ativos. Valor do mercado do equipamento vezes uma taxa de leasing de 24 meses. só pra ter uma base. Pra você comparar alho com alho. Se não... Tá, aí você começa. Quanto que ele gasta suprimento? Só pra recapitular, você falou que na média uma impressão tem 16% de cobertura. Não. Aqui, não, 5%. A gente trabalha com 5%. Vocês trabalham com 5% na avaliação. Com 5% na avaliação. É base. É por quê? De 5% a 6% na média do mercado. É, ele trabalha com 5%. Lembra só uma coisa, eu tô dando os parâmetros só porque ele eu vou comparar a mesma coisa. Entendi. Então aqui, o que eu tô fazendo? Com base no 5% que é durabilidade. Porque talvez, sabe o que acontece? Se você começar a trabalhar com 10, 15%, meus cálculos também vão ficar loucos. É, e aí o cara fala, ah não, você tá me enganando. Você tá colocando mais só pra parecer que eu gasto mais. entendeu? O fabricante, ele baseia em 5%. Em 5% a durabilidade. Então aí, o que a gente começa a fazer? Começa a fazer, eu não tinha o volume pro equipamento, eu não sei que aquele equipamento usa aquele suprimento, eu não sei o preço médio de mercado, eu começo a calcular quanto que ele gasta de suprimento. Qual que é o preço médio de impressão por modelo de equipamento dele? Aí aqui você pega aquelas coisas absurdas, você pega uma 10, 22 fazendo 10 mil impressões. Sabe, a máquina mais cara que tem o suprimento mais caro fazendo mais impressão dentro da própria empresa. Isso tudo, você começa a mostrar pra ele, qual que é o teu custo mensal de suprimento por modelo. Você tem que, sabe, cuspidado, o cara nem vai olhar isso aí, pra mostrar na realidade que você sabe o que você tá mostrando ali. Então, olha, ele tá gastando hoje 11 mil reais, mais ou menos, de suprimentos por mês, só suprimentos. Aí, o que que eu vou fazer? Custo e assistência técnica. Pego todas as máquinas, as quantidades que existem, o preço unitário de mercado, o valor total, assistência técnica anual, valor mensal. Ou seja, ele gasta mais ou menos mil reais. O cara fala, calma, você comprou equipamento agora, daqui a dois anos você vai gastar. No décimo terceiro mês você vai gastar. Claro, porque assistência técnica não é mensal, né? Mas eu tenho que transformar aquilo pra comparar com aquilo que eu vou apresentar pra ele. depreciação, mesma coisa. Aí, o que que eu vou fazer? Ó, hoje, você tá gastando 14 mil reais pra fazer 116 mil páginas, que custa, em média, 13 centavos. se eu agora apresentar lá pra ele que eu vou vender por oito, você acha que ele não compra? Com oito? Um, até dez, mas estão falando assim. Entendeu? O que que, por quê? Aí, aquilo, são as premissas, considerando 27 mil impressões coloridas e 89 mil pb. Mas eu tive o quê? Uma metodologia, vocês forem ver, eu defini e medi, tô analisando agora os dados. Como você faz, por exemplo, pra ter esse banco de dados de custo de cada impressora no mercado e custo por página de cada impressora? É, hoje nós já temos, na realidade, uma base de dados disso, né? Mas, como vocês sabem, o hardware cai de preço todo dia. Então, basicamente, o que a gente faz é uma consulta na hora que tá fazendo a proposta. Porque senão, os dados ficam muito defasados, entendeu? Então, como a gente tem acesso, todo mundo deve ter acesso aqui a preço de distribuidor. Basicamente, você pega, coloca lá um markupzinho de 30% do preço de distribuidor, vai pegar o preço da máquina. De suprimento, vai num site, porque sabe o que acontece? Grande parte das empresas, claro, tem muita empresa que já tá comprando compatível, de qualidade ruim, mas tem algumas outras empresas que ainda compram no site Calunga, não sei o quê. E eu vou fazer o quê? Quando a gente vai nessa proposta, ah, mas eu, não, eu uso com base no suprimento original, porque eu não sei a tua qualidade do seu suprimento compatível, eu não sei, então a gente vai por aí. Tá? Então, basicamente, a importância que você falou, a gente tem uma base, mas toda vez quando eu vou fazer uma nova proposta, a gente vai consultar o mercado. Ok. Aí, o que que eu vou falar? Eu vou falar pra ele, olha, diga. A depreciação do equipamento, o cálculo que é meu preço final, eu tenho um fator que a gente usa, ponto zero oito, ponto zero oito é tua taxa mensal, tua taxa fixa mensal, que basicamente o que é? O teu custo de marra, ponto zero oito, te dá mais ou menos o custo que você tem cobrado mensal do cliente. Eu vou te falar, por experiência de dez anos, funciona, e dá margem, vai te dar uma margem, claro, o seu primeiro vai te dar uma margem uns trinta e cinco por cento limpinho, você trabalhando dessa forma. É, na realidade você pega mil, uma impressora de mil, você vai alugar por oitenta. Oitenta reais por mês, mais ou menos. Entendeu? A taxa fixa seria oitenta. O que a gente sempre trabalha, você vai ver, a nossa proposta é o quê? É taxa fixa mais PPM. Você não trabalha custo de capital parado? Não. Não, na realidade, custo de capital parado, se você entender é o seguinte, como eu tenho uma taxa fixa, se a máquina não fizer nada, está parado, o cara está me pagando a taxa fixa. Eu estou sendo remunerado por a máquina ficar parada. Estou falando nos custos do cliente. Ah, dele? Dele. Então, sabe o que acontece? Deixa eu entender o que você está falando, mas sabe o que acontece? Se você começar a encher muito, o cara vai falar assim, meu, eu não tenho isso, é mais difícil. Tem uma série, tem uma série de custos não mensuráveis, que não é, dá para você, é, os invisíveis, dá para você colocar, dá para você colocar. Se você pegar um gestor financeiro, ele vê isso, o gestor de TI não vê isso. Mas eu digo assim para você, quando, assim, quando eu estou em um cliente que o mato está muito alto, vamos chamar assim, ou seja, que eu vejo que o cara, que qualquer coisa, eu não fico enchendo. Agora, por exemplo, se eu vejo que o custo do cara está muito próximo daquilo, aí eu começo a colocar o quê? Um funcionário de TI que você fica gastando 100%, você pega um funcionário de TI que custa no mínimo 2 mil reais, vezes mais a taxa de 1,78, que é o custo do salário do cara, ou seja, você põe mais 4 mil aí no negócio. Você coloca mais o quê? Custo de estoque. Você pode colocar um mês de estoque, o cara tem o dinheiro parado, taxa de rentabilidade, ou seja, você começa a colocar um monte de coisa. Mas é óbvio, eu só vou para esse nível de pegar esses valores quando eu sinto que está... Sabe quando está com a dificuldade e você... O teu custo vai ficar muito próximo do que é... o que ele tem hoje? Aí eu começo a jogar essas coisas. Se não, é melhor não colocar. Porque ele... Sabe o que acontece? O cara lá está achando, não, você está querendo me enganar. Então, se você for pela simplicidade, é melhor. Mas é óbvio, se existe a necessidade de você aumentar o preço que o cliente está gastando, aí coloca todas essas coisas. Custo de TI, custo de helpdesk, aquilo tudo que estava ali embaixo a gente coloca. Diga. Mesmo que a norma dos clientes não tem a menor ideia do que eles gastam? Não, não sabe. Não tem a menor ideia. Inclusive, não é um padrão mesmo para poder... É, é o que eu falei, aqui eu estou trazendo, claro que existem outras propostas que você coloca milhões de coisas. Mas eu vou dizer, 85% dos meus negócios eu fechei usando essa babinha aqui, essa formulazinha aqui. Então, o que eu vou falar agora? Eu já mostrei o que para ele? Eu mostrei o que eu vou fazer, levantei todos os dados dele, analisei os dados dele, cheguei a um custo dele. Aí eu vou chegar para ele e falar assim, senhor cliente, agora é o seguinte, eu vou, existe, dentro do Lean Six Sigma, existe um improvement e um quick improvement. O improvement, na realidade, é o que? É quando ele põe de 6, 12 meses, você está lá no cliente, você já sabe realmente o que ele faz, aí você vai dar uma solução mais definitiva. Seria um pouquinho assim, ruim, eu chegar para ele e falar assim, não, eu em uma semana de levantamento, mais um mês, eu já tenho a solução total. Então, a gente diz não, que a gente vai colocar o que? Um quick improvement, uma melhoria rápida. Seria o que? O cara assinar um contrato com você, que depois, mais para frente, eu vou melhorar. aí, aquilo que você fala, o que eu vou fazer? Primeiro, se ele não tem terceirização, vou implementar o conceito, colocar todos os equipamentos em rede, porque tem muitos clientes que não tem, instalar um software de gerenciamento. Aí, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, não precisa ficar comprando softwares, eu uso, eu uso, em clientes enormes. Agora, o pessoal da IBS vai me matar. Não, tem coisas e tem coisas. Eu uso um software que é o papercut logger. Pode estar lá, mas claro, tem clientes, você vai pegar cliente que tem 200 máquinas, 300 máquinas, mas sabe o que acontece? Um cliente que é pequenininho, você põe lá só no servidor dele, para contar e para você gerar os relatórios. Claro, eu tenho softwares, em clientes enormes. Por exemplo, claro, é meu cliente do Brasil inteiro, eu não consigo com papercut logger pequenininho fazer aquilo. Entendeu? Aí não dá, né? Diga. Você trabalhou na xeroz? Você trabalhou na xeroz? Você tem um pouco do BFS, não é? Sim, sim. Você fala, eu estou lembrando. Mas é, é sim. É, porque na realidade, eu li, se eu aprendi tudo na xeroz, foi tudo, eu fiz bem, belt lá, todas essas coisas lá. na realidade, eu usei essa ferramenta para o nosso ramo. Mas exatamente, é o que eu percebi. É, nós estamos usando para o nosso ramo. Aí depois, o que você vai falar? Eu vou começar a capturar os dados, reformular o conceito de pressão descentralizada, ou seja, eu vou mostrar para ele o que eu vou fazer nesse click on improvement. Aí eu mostro quais são os equipamentos que vão fazer parte desse novo modelo dele, que certos equipamentos, mostro para ele como é que eu encontrei o equipamento correto, porque é óbvio, você tem que mostrar, você não vai colocar uma 20,55 para fazer 50 mil páginas. Eu já peguei concorrentes meus, querendo fazer proposta, colocando máquina 20,35 para fazer 15 mil páginas. Eu falo, meu, isso você tem que ter consistência, você mostrar que você conhece, e que você tem que colocar o equipamento correto no lugar correto. Mas são as marcas que você mais trabalha? Hoje, Samsung Brother HP, Lexmark No More. Trabalhei muito tempo, mas nunca mais. Porque Lexmark começou com essas frescuras, de chip não sei o que, e tomar banho. Mas basicamente hoje é Brother HP e Samsung. Sem contar que ela tem, a gente final. É, é outra coisa. A Xerox ainda tem algumas pontas que ela tem, mas é de X. Então aqui eu só estou mostrando como é que eu posicionei os equipamentos, aí eu começo. Está vendo? Essas máquinas que estão em verde, é a máquina que vai continuar. Ah não, não, é outra coisa. É que esse cliente em si tinha SAP e precisava de um hardwarezinho que você precisar colocar para imprimir o SAP lá, os códigos de barra. Mas beleza, aí eu vou mostrando para ele como é que vai ficar o parque dele. Pum, pum. lembra aquilo que era 35 motores de suprimentos diferentes, eu estou reduzindo para 9. Olha o parque dele como é que vai ficar. e isso eu estou falando, e isso eu estou falando, eu nem estou falando aqui de centralização de equipamento ainda, de impressão de equipamento. linha. Linha. Porque o que acontece? Isso é muito difícil. É uma coisa bonita. É bonita, mas numa segunda etapa. por exemplo, esse cliente que eu estou mostrando para vocês a proposta aqui, esse cliente, para você ter uma ideia, depois que eu implementei, no segundo ano, que eu consegui reduzir o volume dele, de equipamentos. que é, você tem que levar até um psicólogo para tirar a máquina de mesa de cara. Não, mas é verdade. Não, você vai tirar a minha máquina? Eu sou o diretor. Máquina é status, na minha sala. Mas é verdade. Isso acontece. Deixa desligada lá, né? Não, mas tem que ficar, é status. Está aqui, no meu contrato tinha, que eu tinha uma impressora ali. Eu imprindo documentos muito importantes. Não pode, né? Você vai ficar na impressão segura, do cara. Não, não pode. Mas legal, aí eu vou mostrar o quê? Qual que é a configuração. Como é que eu coloquei o equipamento, por volume, média do equipamento, volume, né? Como é que eu posicionei os equipamentos. E aí, o que que eu vou mostrar? Vou mostrar qual que é a minha situação proposta. Bom, o meu prazo de contrato, não tem franquia, taxa fixa mensal, valor por impressão PB, valor por impressão cor, valor por impressão PB e máquina cor. Isso é uma coisa que é importante. O que que acontece? Você vai colocar uma máquina colorida lá, e vai cobrar mesmo que uma máquina PB, não é igual, vocês sabem que não é. Então, tem que ter uma diferenciação. Tem muita gente que cobra tudo como cor. Também eu não acho correto. Porque, você sabe, tem aquele cara que é chato, a outra máquina PB está ali do lado, e a colorida está aqui. Ela vai imprimir até o preto e branco aqui. não é justo você cobrar como corpo cliente, mas também não é justo ele pagar como uma PB. Você não cobra o escaneamento? Como? O escaneamento. Não cobra. Mas está certo, parabéns, conseguiu, eu não consegui até hoje. Mas sabe o que que é? Isso é uma questão do que? Eu concordo com você que tem que começar a cobrar, porque o que que está ocorrendo? O volume de digitalização está aumentando muito, e você tem o Kirt, tem o desgaste. Tem que cobrar. Eu concordo plenamente. Só que assim, os nossos contratos, como são contratos antigos, a gente vem sempre renovando, a gente não teve ainda, como é que, argumentos para chegar para o cara que quando você não começa a cobrar, quando você começa a cobrar desde o início, mas é muito importante. Legal. Aí o que que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo, o que? Situação proposta. Taxa fixa, o custo, e eu vou mostrar para ele aqui quanto que ele vai gastar comigo. E aí o que que eu vou fazer? Situação proposta vezes atual. E qual que é a redução que vai ter? Que chega geralmente em torno de 30, eu sempre coloco, entre 30 e 35 por cento, você tentar mostrar o ganho para ele. Ok? Aí nesse caso, deu uma redução de 20, eu não pus os preços, porque não é, não é? Vocês estão ali, não é? Vocês querem o que, não é? Não, eu vou te falar. Taxa fixa, eu já passei para vocês. .008. É, está ali. Depois, o custo hoje, cor, está trabalhando o que? Em 25, 30 centavos. Você não consegue cobrar mais que isso. Não consegue? Não. Não consegue. Difícil. Difícil. 25, 30. Custo PB, trabalhando o que? Em 3 centavos. Não tem como cobrar mais. Está difícil hoje você conseguir cobrar mais. E aí você, o que vai dar hoje, assim, você conseguindo com equipamento, com tudo, não sei o que, o cliente te pagar, com solução a tudo, o cliente te pagar 6, 7, 8 centavos com equipamento, tudo está ótimo. Está ótimo. Está? Ok. Agora, é o seguinte, agora, é assim, aqui que, eu diria o seguinte, desse slide para frente, é que diferencia um prestador, um locatário, é um locador, um cara que faz locação e um cara que faz outsourcing de impressão. Então, o que vai começar? Primeira coisa, controle auditário. Você precisa ter. Você precisa ter controle auditário. Você precisa saber quem compre ou quem imprimiu em cada equipamento. Você precisa ter isso. Sem isso, você está alocando máquina. Então, o que você precisa? Você precisa um software que tem um servidor, que a pessoa imprime, que vai guardar tudo aquilo. Que o Luiz, fulano de tal, vai imprimir tantas folhas. Ou seja, um software de contabilização, que pode ser um baita software que controla tudo, como pode ser uma coisa simples para um cliente que tem duas, três máquinas. O importante é você falar que você vai dar isso para todo mundo. O cliente de mil, mil também não digo, de dez mil páginas por mês e o que faz um milhão. Para você ter um padrão. Um padrão no mercado. Outra coisa que a gente faz, programa educativo, treinamento dos usuários e impressão otimizada. Eu faço isso. O que acontece? Você sabe o que o cara imprime mais. geralmente o que é? E-mail, Excel, PowerPoint, SAP. Você sabe, porque você consegue através do software de controle. O que a gente tem hoje disponível no nosso portal para os clientes? Tem lá o treinamento de impressão em Excel. Tem um treinamento de impressão de e-mail. Tem um treinamento de impressão em PowerPoint. Que o cara entra lá e tem um fiozinho. Isso é agregar valor. O cara vai usar muito? Não. Mas na hora de vender, meu amigo... Mas é verdade. Não vai usar muito. Mas você está... Tem empresas que usam, mas é muito difícil. Como outro usuário. Outra coisa que a gente faz. Isso é legal. Desperdiçômetro. Desperdiçômetro. O que eu pego? Nos locais onde mais imprime, eu não sei onde o cara imprime mais, eu coloco isso aqui. E o que eu combino? Combino com as moças de limpeza lá. O negócio é o seguinte. Todo o papel que fica na máquina ali, você joga ali. Chega no final do mês, eu tenho o meu pessoal técnico que passa lá, ele pega lá. Sete mil folhas. Qual que é o PPM do cara? Doze centavos. Quanto que ele desperdiçou? E a gente faz um ranking. Um ranking de quem mais desperdiça esse departamento. Sabe outra coisa que a gente faz? Claro, nas empresas maiores. Alertas e consumo. Para a câmera de segurança. Não, na verdade. É porque é uma questão de confidencial, né? Tem alguns clientes que nós tínhamos que colocar cadeados. Porque o cara de segurança, não sei o que, fica aí em documento, muita gente pôs um cadeado. Para ele pôr. É, mas teve que pôr. Alertas e consumo. O que que é os alertas de consumo? Eu não sei que cada um imprimiu. No final do mês, eu faço rateio por centro de custo. Eu não tenho gestor daquele centro de custo. Eu comparo o quê? Os últimos três meses, quanto é que gastou, e o mês atual. Se o mês atual for 25% ou 20% acima, o meu sistema manda um e-mail para o gestor daquele centro de custo. Então, meu amigo, o negócio é o seguinte. Você que gera esse centro de custo, teve um aumento de 20%. Vai ver o que é. E eu dou a ferramenta para ele poder olhar quem imprimiu. Aí você pega, o cara imprimiu o livro Sargento de Milícias na impressora colorida. Eu mostro até no final do mês, nos meus relatórios, impressões suspeitas, que a gente chama. É esse Sargento de Milícias. É o cara que fez a receita do bolo para a família toda e mandou. Aquelas coisas. A gente pega isso. desperdiçômetro. Outra coisa. A gente trabalha muito na sustentabilidade. E isso está na moda. Isso está na moda. Por exemplo, isso aqui é uma campanha que a gente fez na Copa Gás. Copa Gás é meu cliente. Se alguém quiser ir lá roubar, fique à vontade. Eu não tenho medo disso. Então, o que nós temos? Nós temos aqui, o que é? Imprima em duplex. Você entra 50% custo de papel. O que a gente faz? A gente coloca isso do lado dos departamentos. Por exemplo, você sabia que uma árvore equivale a 20 resmos de papel? A Copa Gás, olha aqui, eles gastam 804 árvores de folha de papel por ano. Isso sensibiliza. você vai falar assim, pô, você quer reduzir que o cara imprima menos? Quero. Porque se eu não fizer isso e outro for e apresentar, ele rouba o meu contrato. Se eu mostrar que eu estou preocupado com isso, eu não perco o meu contrato. Porque o cara fala, não, esse cara é parceiro. Outra coisa que a gente tem, a gente tem isso, muito engraçado, a exigência do cliente é que faz você se mexer. Nós começamos a parceria com a Seleção Atlântica por causa da Copa Gás. A Copa Gás chega e fala, meu, o que você tem de sustentabilidade? Eu falo, que, putz, peraí, o que é sustentabilidade? Aí ele fala, nós desenvolvemos. E hoje, todos os nossos clientes estão nesse programa, que é o quê? Florestas do Futuro. O que a gente faz? O cliente, Solomax, SOS Mata Atlântica. A gente chega no final do mês, ver quantas folhas ele imprimiu, uma folha, 10 mil folhas a uma árvore, quantas mil folhas ele gastou, eu reponho mudas de árvore no meio ambiente. Custa 12 reais cada muda de árvore. Bota lá mais. 0,05. Isso é só para efeito de marketing, porque na prática... Não, funciona. Não, isso é só para efeito de marketing, porque na prática a indústria de papel já repõe. É verdade, é verdade. Concordo. Mas eu estou repondo o quê? Na mata de floresta Atlântica. Mata Atlântica. Mas entra na parte do dióxido de carbono que você está consumindo hoje. É, tem uma série... Se você não queimou o papel, o carbono está armazenado. Não, é má impressão. Hoje, hoje eu vou até te falar uma coisa, eu estou, entre aspas, tendo minha margem de ganho em cima disso. Porque o que eu faço? Quando eu vou fechar um contrato, eu falo, a sua empresa é preocupada com sustentabilidade. Tem que ver. Você, invertir, você, para esses, para os outros, quem só fala assim, que tal a gente aumentar em 0,0003 centavos e a gente repor o volume de... que você gasta no meio ambiente? Meu, depois que você está, já está entrando, tomando café com todo mundo, você vai falar com a RH, meu, a RH fala, não, põe isso. É, põe isso. Aí o que acontece? É 12, você vende por 18. Não, mas, peraí, peraí, o meu custo todo... Peraí, pessoal, nós temos que agregar valor. E o meu custo todo que eu tenho de controlar, mostrar, falar, reduzir, tem que agregar valor. A gente não pode ficar... É o que eu falo, é diversificar. Se você ficar naquele contrato, pôr na máquina, mandar o técnico, deu problema, você tem até um SLA bom, você morre. Você quer ir no médico, não vai ao curso. É. E é vocês que encontram, que recõe as mudas? Não, na realidade, então, é com a SOS Matatlanci. Qualquer um de vocês pode entrar nisso. Basta você, você faz um... É tudo certinho, você faz um contrato, toda vez que você vai comprar, eu, a cada três meses que eu fecho. Eu somo todos os clientes que estão nesse programa, vejo o número de folhas que dou, vejo a quantidade de mudas e compro tantas mudas. Aí eles mandam um contrato, é tudo burocrático. Mas é tudo, o tanto é que você pode até entrar no site deles e ver onde as tuas mudas estão sendo plantadas. É muito legal. Outra coisa, gestão da informação. Eu tenho que dar... Lembra que eu falei que eu tenho que dar ferramentas para os meus clientes? Para eles... Então, por exemplo, aqui, acho que demorou um pouco para abrir. Mas só para vocês terem uma ideia... Deixa eu ver se vai abrir aqui. Mas o que eu tenho? Eu tenho, na realidade, para todos os clientes, eles têm o quê? Acesso. As informações, eles sabem o quê? Os volumes, eles sabem os top usuários, eles sabem o rateio por CDC. Ou seja, toda essa informação no final do mês eu entrego para eles. Toda. Todo final do mês eles têm essa informação com eles. Para ter a gestão. Aí você vai falar assim, o cara olha todo mês, não sei, mas eu entrego. O importante é o quê? Você entregar. Porque uma hora ou outra alguém vai chegar, quer consultar, olha, pelo padrão está lá. Está demorando o padrão. É muito volume mesmo. É, mas não é. Deixa eu ver aqui. Eu fiz um link aqui, pode ser que... Deixa eu tentar abrir direto aqui, sem o link, que é importante vocês verem o relatório, só para vocês tenham um entendido. para vocês. Você trabalha lá com recarga, remanufatura e compatível e OIM? Dependendo do cliente? Hoje, 98% é compatível. Compatível? Compatível. Remanufaturado, compatível. É que aqui você vai ficar bravo. Não, desculpa. Tem algumas coisas. Você já queimou a IBS Soluxa? Agora eu vou queimar até dar... Queimou nada, pô. Está no top 10, não. É mesmo. Pessoal, você quer saber que tudo o que a gente falou... Eu até fiquei feliz de ouvir as palavras, principalmente a dele agora. É tipo aquilo que nós falamos, ou seja... A questão da inovação, você vender o apelo ecológico, você trazer a solução... Tudo isso é o que a gente precisa fazer. Você vê que três palestrais, quatro... Eu entendo esse trabalho, trabalhei na Xerox. Nem falo que trabalhei na Xerox. Porque teve uma parte que tem que seguir em pé. Então, os profissionais eram considerados... Não, eu saio antes, eu saio antes. Não, mas é verdade. Mas é verdade, ele saiu antes. Mas assim... Só que a gente poderia se unir e tentar achar também... Falar mais sobre isso é o seguinte... O que eu observo é que... É claro, cada um tem o seu know-how específico aqui... Trabalhador ou está desenvolvendo algo novo... Mas, por exemplo, quando eu estou para perder um contrato que eu vejo que é por preço... E entrou um gestor de TI que chegou no novo gerente e quer me tirar... Por mais que você faça esse trabalho bonito... Você perca... Ah, não. Mas o que eu tenho feito... Eu vi que foi uma reação de... De protesto meu... Eu mandei uma vez um e-mail para o diretor da minha empresa... Chegou a contratar dois gestores por um de TI e uma menina de RH. Duas pessoas novas... Estou contando como o que é isso aqui. Então eles entraram querendo tirar todo mundo da empresa... Até porque... Tipo... Tinha equipe... É, tinha equipe deles... Dos endereços... O cara de TI veio do Bradesco... Quase a bandida... Ele foi comandado embora da empresa... Por destacar... Saiu com servidor na mão... É... Eu falei... Pô... O que é sustentabilidade? O que é responsabilidade social? Fiz a pergunta para eles... Pô... Você quer diariamente a carne? Fiquei assim... Meu... Só tem picareta no mercado... Falei... Vocês estão contratando quem? Aí... Antes dela me responder... Eu deixei toda a documentação da minha empresa... Falei... Olha... Quem vocês tem aqui dentro... Vocês estão abrindo mão... Para pegar um cara que tem... Vocês nem sabem quem é... Só por causa do vídeo nisso... O que é assim... É... Aquela plaquinha que está lá... De emissão, visão e valores... Está fora da porcaria... Não... Eu dei uma dessa no peito... Aí... Ficou bom... Ganhou? Ganhou... Ganhou... Menos malos... Menos malos... Menos malos... Menos malos... Eu acho que o ponto que você fala assim... Ah... Pô... Tem cliente que você vai fazer tudo isso... E o cara vai... Tem... Tem... Mas sabe o que você tem que entender? Se você não fizer isso... Você vai estar muito mais... Exposto... Do que se você fizer... Essa é a verdade... É claro que você vai perder um outro contrato... Claro que você vai perder... Não tem jeito... Porque basta assim... Você imagina o seguinte... Meu irmão... É... Trabalha no banco do Brasil... Sei lá... Aí está lá... Sei lá... Está lá... Samsung... Não sei o que... Aí... É... É... E aí... Você vai perder... Nem tem... Esses coisas tem... Agora... Eu te digo o seguinte... Eu te digo o seguinte... Eu tenho clientes... A Solomax tem 10 anos... Nós começamos com outsourcing há 8... Eu tenho clientes há 8 anos... Que não... Sai... Agora... Eu fico parado... Eu fico assim... Uma coisa... Uma coisa que a gente faz... Estava falando do pessoal... Eu não guardei o nome... Do pessoal que fez a apresentação antes da... Do ERP... Da Brascom... É fundamental... Você ter informações na ponta da letra... Eu todo mês... Eu faço um relatório... De todos os meus clientes... Nós temos 368 clientes em serviço... Todo mês... Sai um relatório... Com PPM médio de cada cliente... Cliente que está com PPM médio acima de 8 centavos... É vulnerável... Aí o que eu vou fazer? Não... Eu não vou lá... Eu vou reduzir o preço... Ah... Meu contrato está em andamento... Paciência... Meu... Derrubar contrato de audições... Falar a verdade... Agora é mais fácil do mundo... Você para as causas... Da quem for lá... É a coisa mais fácil do mundo... Então... Eu muitas vezes... Chego ao meu cliente e falo assim... Bom dia... Vim reduzir o teu preço... Ficar o quê? Não... Não vim... Porque assim... A gente conseguir... Conseguir negociar aí... Um custo melhor de suprimento... Porque você vai falar assim... Não... Eu vou manter com esse preço... Porque eu vou... Aí você fica mais três meses... E entra outro... Você perdeu tudo... E esse negócio... Falaram aqui na... Esse negócio é o quê? É continuidade... Você vai ganhar dinheiro quando você tiver continuidade... Não adianta você fazer um contrato em 24 meses... Você não vai conseguir ganhar dinheiro na 24... Nos... Próximos... Nos 36... 48... Aí você começa a ganhar dinheiro... É difícil? É... É... É chato? É... Você não tem que matar um leão todo dia... Mas você tem que se preocupar com... Chamados que estão com SLA mais alto... Problema de faturamento... Problema de suprimento... Por isso que eu estou assim... O cara é cão aqui... Diga... Eu deixei essa... Deixa aí... Porque... Se agregar algo... A responsabilidade social... A responsabilidade social... Aí mesmo... A ajuda... A ajuda... Porque você vai provar... Além disso... Você vai falar... Olha... Eu recolho... Isso 14 mil e 9 mil nós temos... É importante... Enche o saco fazer... Enche... Aqueles caras todos os seis meses lá... Ficar enchendo o saco... Falar o que você tem que fazer... Enche... Mas é importante fazer... É... A equipe comercial... Que você tem... Na sua imagem... É toda preparada... Mas sistemática... É... A equipe... Eu vou te falar uma coisa... A equipe... A equipe... Comercial... Sou eu... O meu outro só... Eu... O miolo... E o cavalcante... Mas você sabe por quê? Posso te falar uma coisa? Eu prefiro... Eu prefiro... Focar... Em contratar pessoas... Para fazer o back office... E eu ficar no front... Do que eu ficar colocando um monte de vendedor... Porque sabe o que acontece? Você vai ensinar um monte de coisa para ele... Demora... Contratos desse tipo... Meu... Que nem a Copa Gás... Eu fui falar com o CFO da Copa Gás... Eu ia ter... Condições de pagar um vendedor... Porque assim... O vendedor é caro... Vamos ser sinceros... Vendedor é caro... Então o que que acontece? O que que acontece? Você... Não é assim que a gente é contra o vendedor... Não... Porque nossa empresa não é também tão grande assim... Então a gente optou... A nossa empresa optou... Por a parte comercial... Está sendo feito pelos sócios... E o resto... Que não é resto que é muito importante... Mas a gente aí tem pessoas... Fazendo... E a gente está no front... Porque sabe que... Também tem isso... E te dá... Eu... Eu chego na hora do cliente... Por exemplo... Estou lá fechando... Se eu quiser chegar e falar assim... Eu vou baixar um centavo... Eu baixo e fecho ali na hora... Se for o vendedor... O que que ele vai fazer? Vai sair... Paulo... Posso fazer? Já perdeu o momento... Já perdeu... Entendeu? Então... Isso aí é... Agora... É óbvio... Se minha empresa começar a crescer muito... Eu não vou conseguir também... Aí eu vou ficar sem cabeça... Não é sem cabelo... Mas... Também eu digo uma coisa... Eu não quero que minha empresa cresça muito... Porque eu vou perder... Porque sabe aquele... Ditado que é assim... O tamanho da cozinha... Controla o número de mesas... Se eu crescer muito... Minha cozinha não vai dar conta... Nesse momento não dá... Então tem que ser... E outra... Volume de investimento... Vamos ser sinceros... Quantos leasing você tem que fazer... Você não dorme... Porque leasing... O que que você vai fazer? Você vai comprar todas as máquinas? Não dá... Você tem que fazer leasing... Pelo menos é o que a gente faz... Você faz um leasing... E é alavancado... Pelo contrato que você fechou... E torcer para o cara... Aí você prestar um bom... Qualidade de serviço... Para o cara não cancelar... Claro... Tem que ter as cláusulas... De cancelamento... Que o cara pelo menos paga o leasing... Mas é assim... Então... Tem uma série de coisas... Que breca esse crescimento... Então aquilo... Respondendo... Somos bons que fazemos... É... Acho que a pergunta é isso... Porque... Eu não sou do mercado de votação... Mas... Entendo que hoje... Os clientes... É a principal dificuldade... Uma das principais dificuldades... É o treinamento... De... Prospectar... Novas fontes... É difícil... Você treina... E... Sai... É... Isso acontece... Você fica treinando a pessoa... Para quando ele começar... E você... No fogo... É que você quer... Vamos dar de assunto aí... Pessoal... Queimei mais um pouco você... Ele não me convida na próxima... Eu não quero derrubar... Porque eu sou vendedora... Tem contra-carga... Não... Não... Assim... É... Eu estou falando... O tamanho depende do trabalho da empresa... A pessoa que você conhece... Está bem... Vai aparecer os funis... Né... Que você tem que dar uma... Tem que parar um pouquinho... Para consertar... Esse funil... Para continuar crescendo... O crescimento... Eu brinco... Mas assim... Nós temos dois... Vendedores... Um que fica em Curitiba... E em São Paulo... Mas o que eu digo é assim... Os contratos de maior... É a gente que toca... Porque tem alguns contratos que... Meu... É um risco muito grande... Sabe... Você pega... Por exemplo... A gente fechou o contrato para claro... Renovamos agora de novo... Por mais dois anos... Pô... Você acha que eu vou jogar um... Contrato desse na mão... Não dá... Você tem que estar lá... Você tem que... Diga... Desculpa... Esses equipamentos usados... Quando você chega na empresa... Você aproveita esses equipamentos... Então... Nós temos... Nós temos... O que eu falei... Por isso que é bom você analisar... Se é um equipamento... Ó... Se é um equipamento... Que está em boa qualidade... Que... Geralmente você está falando do cara de TI... O cara de TI comprou há seis meses... Você acha que você fala para ele... Que tem que jogar tudo fora... O cara vai gostar... Não vai... O cara vai falar... Pô... A empresa vai falar que eu fiz besteira... Então... O que a gente tenta fazer é o que? Duas coisas... Se é um equipamento que eu vejo que... Eu tenho suprimento... O TCO dele é bom... Eu mantenho... Vou ganhar em cima do... Da máquina dele... Da máquina dele... E não vou precisar investir... Por que não? Baixa o custo daquela máquina... Baixa o custo daquela máquina... Na realidade eu continuo cobrando uma taxa fixa... Só que dessa taxa fixa... Só está ali... O que? Depreciação de peça... Não sei o que... Não sei o que lá... É um fator menor daquilo que eu falei... Quando der problema você vai consertar? Eu vou consertar... Claro... Você tem que ter cuidado de fazer uma... Uma... Uma auditoria de todas as máquinas... Você vai pegar coisa... Vai ter que ficar trocando tudo que é... Kit de manutenção de todas as máquinas no primeiro mês... Aí você morre... Entendeu? Então você tem que fazer uma análise bem direitinho daquilo... E depois... As máquinas das outras... Eu tenho empresa que compra... Então hoje tem empresas no mercado... Que compram isso... Por exemplo... Na Clara aconteceu agora... A gente estava querendo vender um monte de Samsung lá dentro... E os caras estavam comprando... Mas não... O que eu vou fazer com isso? Não... Peraí... Chamei a empresa... Eles foram lá... Olharam... Eles pegaram... Compraram... Morreu... Posso garantir informática... Agora aquilo... Não é... Entenda uma coisa... Tem empresas que... Não é por... Dez máquinas... Cinco... São lotes... Tem várias empresas... Tem várias empresas... E vou te dizer... A Samsung... A Samsung... A partir do ano que vem... Vai começar a fazer isso... A própria Samsung... Ela vai começar a fazer... Por quê? Não é porque eles são bonzinhos... É porque... É obrigação... Do fabricante... Dar fim... Para os equipamentos... Que eles fazem... Já fez... Faz... É... Mas bem escondidinho... Não fala nada... É um custo enorme... É uma questão da franquia... É... Para o cliente... Mas eu quero pagar... Com tudo a franquia... Isso vale a pena... Para a gente... Não... Tem três impressoras... Com cinco mil de franquia... Cada impressora... Vamos fazer no total... Isso vale a pena... É... Dá na mesma... Mas sabe o que acontece? Eu sempre tento derrubar isso... Pelo seguinte ponto... Eu falo assim... Para o cliente... Eu falo assim... Sabe o que vai acontecer? Nós vamos cobrar lá... Um valor por página... Nesse valor... Vai ter um percentual... Que é o valor da máquina... Concorda? Se você fizer mais impressões... Do que sua franquia... Você sempre vai estar pagando... Aquele valorzinho a mais... Pela máquina... Se você pagar taxa fixa... É o mais... Eu digo assim... É o mais justo... Que a máquina não está parada lá... Para atender você... O ativo... Eu fiz um livre... E fiz um... Está lá parada a máquina... Quando você imprime... Você tem um custo variável... Quando você não imprime... É só o custo fixo... Esse é o... É o modelo mais justo... Mas é óbvio... Tem cliente que fala... Não... Eu quero... Pagar por página independente... Tudo bem... Aí você vai fazer os cálculos lá... Que tem que fazer... Na realidade você vai somar tudo... Não tem o preço médio lá... Que deu no final... Você vai fazer isso... Vai dar na mesma... Tem que fazer aumentar um pouquinho mais... Para ter uma margem de segurança... Para ter uma margem de segurança... Sem dúvida nenhuma... O preço vai ficar até um pouquinho mais caro... Outra coisa que tem que tomar muito cuidado... O meu tempo já foi? Tá bom... Outra coisa que tem que tomar muito cuidado... É... Quando você vai vender cor... Uma coisa é vender cor de escritório... Outra coisa é vender cor... Uma das coisas que eu dou dicas para vocês... É o seguinte... Cor de escritório não tem problema... Trabalha lá com 5% de área coberta... E cada um 20%... Que você não vai perder dinheiro... Agora... Tudo que é fora isso... Trabalha de outra forma... Sabe como eu trabalho com alguns clientes? Taxa fixa da máquina... E eu mando o suprimento... Final do mês... O que eu faço? Quantos cartuchos você pediu? Preço por cartucho... Fatura como serviço... Pum... Você não tem risco... Você não perde nada... E... Se ele tiver taxa de cobertura... 10, 5, 3, 40... O problema é dele... Faz isso na zinc... Na zinc... Sim... Ele só paga o tônner... Ele paga o taxa fixa da máquina... E o tônner... E o tônner... Se não fosse o markup... Mas em fusão... E esteira... Fusão, esteira e transferências... Você está cobrando isso na taxa fixa... Entendeu? A gente coloca ele na taxa fixa... Qual que é a taxa fixa? Então... A gente trabalha com 0.08... Uma máquina de 1080... Mas para acabar aí... O ideal era botar no consumível, né? Quanto mais... Sim... Concordo... É... No markup do consumível... O pessoal não abriu... Depois eu mostro isso aí... Mas basicamente aqui você tem o que? Todas as informações... Você tem gráficos de leitura... Mostra o volume... O pessoal tem que gostar de ver isso... Onde teve redução... Não teve... Esse micro aí que não abriu... É HP original... É... É... Última parte do projeto que a gente coloca... O que que seria? Um cronograma... Para mostrar... Aqui eu já estou tentando, né? O fechamento cachorro... Apresentação... Aí nós vamos no primeiro mês... Apresentação... Tem o fechamento de contato... Claro que eu não estou colocando... Tem o quick improvement no primeiro mês... Aí o que que eu vou fazer? No mês dois... No mês três... Eu vou estar controlando e analisando... Controlando e analisando... Controlando e analisando... No mês quatro... Eu já digo para ele assim... Eu vou voltar aqui... Que a gente já vai mudar alguma coisa... Entendeu? Um padrão isso... Um padrão... 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 Porque sempre tem alguma coisa... Uma máquina... Você não consegue... Sempre tem alguma coisa... Você não pode fazer contrato que é engessado... Isso é... Uma... Agora... Uma boa... Quando você faz o PPM... Sem taxa fixa... Você engessa um pouco o seu contrato... Porque sabe o que acontece? Se você vai tirar uma máquina... Colocar outra... Já... Putz... Aí você tem que... Ferrou... Quando você tem taxa fixa... Ah... Abriu uma nova filial... Ótimo... Taxa fixa mais PPM... Tá pronto... Preciso de uma nova máquina para filiar o Rio Grande do Sul... Ó... Você tem a lista de taxa fixa... Qual que é o equipamento... Qual que é o volume... Taxa fixa PPM... Outra coisa... Sabe aqueles relatórios que eu mostrei para vocês? A importância deles não é só dar dados para o cliente... É você ter o que? Um contato mensal ou bimestral com o seu cliente... Os meus clientes... A gente faz... Nós temos os gestores de conta, né... Que ficam fazendo a gestão dos contratos... Eles fazem reuniões... Ou mensais... Ou bimestrais... Ou trimestrais... Onde eles vão levar tudo isso aqui numa apresentação PowerPoint e apresentar... Qual que é o teu volume... Quanto que você gastava... Quanto que você passou a gastar... Quanto que você teve de economia... Então isso tudo é muito importante... Porque... Aí que você vai escutar... Putz... Mudou o diretor de TI... Ih... Mudou o gerente de TI... Porque às vezes... Sabe o que acontece? Não sei se é... Tem cara que... Aluga... 23º mês... O cara... Olá... Precisamos renovar... Meu... Isso aí é péssimo... Você nem sabe o que está acontecendo dentro da empresa... Você tem que ter um processo... De contato... Seja bimestral ou trimestral... Você está sempre lá... Mostrando as caras... Senão você perde o relacionamento com o cliente... E você perde o cliente... Aí no mês 5, mês 6... Aí... Entra já no... Que a gente tinha no ongoing process... Então só... Lembrando de tudo o que a gente fez... Dentro do Lean Six Sigma... Definir... Medir... Analisar... Melhorar e controlar... E aí fica nesse processo aí... Ao longo do tempo... Digo... É uma metodologia muito boa de se... Apresentar proposta... E de você dar continuidade no seu contrato... Funciona... Perguntas... Alguém quer mais alguma pergunta? Acabou? Obrigado... Obrigado...